Ainda no grupo 1, São Paulo e Flamengo na jogada pela esquerda, Toninho recebe livre, toca para Jameli marcar o sexto gol dele na Copa 1 a 0 São Paulo. Mais São Paulo pela esquerda, mais Toninho na jogada, ele cruza, Guilherme de cabeça, aumenta a vantagem 2 a 0. Neste lance, Jameli domina e atrasa sem olhar, o goleiro Rogério vai na bola, mas o juiz marca pênalti a favor do Flamengo. Marco Aurélio bate e diminui 2 a 1, foi o sexto dele na competição. Agora acompanha a tabela jogada do ataque tricolor, a tabela Marcelo e Pereira encontra Guilherme livre, 3 a 1 São Paulo. Falta a favor do Flamengo, o Zagueiro Ebert, cabeceia sozinho, 3 a 2. E a falta agora é para o São Paulo, o KT joga na área, Caio mete a cabeça para definir o jogo, São Paulo 4, Flamengo 2, resultado final.